A Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica aplicada à IPEA, apresentou um mapa da defensoria pública no Brasil. O evento debateu desafios e a situação atual das defensorias brasileiras. Um dos papéis importantes que a IPEA tem é produzir conhecimento para nós conhecermos melhor o Brasil. Em particular, um tema que é de muita importância para a IPEA e em particular para a DIESTE, a nossa diretoria, é exatamente entender a questão do acesso à justiça no Brasil. Então me parece um tema fundamental e por isso houve essa parceria com a Associação Nacional dos Defensores Públicos. É exatamente identificar onde a defensoria pública está presente e onde não está presente. E também identificar quantos são os defensores públicos nas comarcas atendendo a população para saber se é um número adequado. E os dados que nos foram revelados são realmente preocupantes. A defensoria pública está presente em 28% das comarcas brasileiras. Portanto, a grande maioria ainda não tem o serviço da defensoria pública. Nós temos atualmente apenas um terço das comarcas do Brasil em que há defensores tanto estaduais como federais. O que se comprova que é a falta de acesso à justiça no Brasil. O Ministério da Justiça, muito preocupado com esse assunto, tem como seu projeto número um o de ampliar a defensoria pública. Para tanto, o ministro Cardoso convocou uma Comissão Nacional de Defensoria Pública que vai discutir assuntos de interesse da defensoria pública. O primeiro deles é discutir a autonomia das defensorias estaduais. O segundo é se pensar num Conselho Nacional de Defensoria Pública. E o terceiro, como que o governo pode colaborar com investimentos para a defensoria. Já há uma linha de 300 milhões do BNDES para as defensorias públicas estaduais para que atuei com capacitação, com equipamentos e para que fique criado o Disque 129, que é o Disque Defensoria, para que o cidadão tenha acesso à defensoria por 24 horas por dia. Se investe muito pouco na defensoria pública. De cada 100 reais que são investidos no sistema de justiça, 69 reais são para o Poder Judiciário, 26 reais para o Ministério Público e apenas 5 reais para a defensoria pública. É por isso, portanto, que nós temos 8.500 cargos de defensor público, mas apenas 5.000 preenchidos. Ou seja, precisa abrir concurso para defensor público, precisa de mais investimento da defensoria pública, precisa garantir assistência jurídica de qualidade para toda a população em todo o território nacional. Para isso é justamente regulamentar a autonomia da defensoria pública prevista na Constituição e que está pendendo de uma apreciação pelo Congresso Nacional de um veto que foi oposto pela Presidente da República. Também temos uma expectativa muito grande de que o Congresso aprove uma proposta de emenda à Constituição que torna obrigatório a instalação da defensoria pública em todas as comarcas brasileiras num prazo máximo de 8 anos. Com a aprovação dessa PEC, nós temos a esperança de que no médio prazo se levará a assistência jurídica para toda a população brasileira. Nesse estudo inédito sobre as defensorias públicas do país, foi comprovada a falta de defensores públicos em 72% das comarcas brasileiras. Ou seja, a defensoria pública só estava presente em 754 das 2.680 comarcas distribuídas em todo o país. Um dos principais obstáculos é obter informação com qualidade, que na verdade essa é uma grande miséria que a gente tem no Brasil. Em várias áreas a gente se defronta exatamente com essas restrições, problemas, as informações não são existentes, quando estão existentes elas não estão organizadas em nenhuma base de dados. Então é um trabalho grande, árduo, a gente coletar essas informações. Então esse foi o principal obstáculo. O principal resultado, que na verdade já era esperado, foi identificar o déficit de defensores públicos no Brasil. E principalmente identificar quais são as comarcas que não tem nenhum tipo de atendimento da defensoria pública. A região com a maior defasagem de defensores públicos é a região sul, porque Santa Catarina e Paraná ainda não tiveram cargos providos de defensores públicos. Por isso na região sul, só o Rio Grande do Sul é que tem defensores públicos em atuação. Obrigado.